Oi, povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô animada porque hoje tem perfume novo pra gente cheirar e eu vou abrir junto com vocês. Gente, além disso, tem uma coisa super legal. A Ana, da Jafra... Bom, peraí, vamos começar abrindo. Vamos fazer uma coisa de cada vez, que eu já fico meio perdida. Tô meio perdida. Calma. Calma, Lídia, calma. Sem entrada. Gente, ela me mandou três perfumes pra gente sentir o cheirinho. Ela me mandou esse aqui, ó, o Sexto Senso. Gente, vocês sabem que eu tenho o Sexto Senso Inamore. Que esse Inamore, ele tem um cheirinho muito gostoso de... de chocolate. Eu sinto um cheiro de chocolate branco nele, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Mas, assim, maravilhoso mesmo. E agora, ela me mandou o Sexto Senso. Que é o primeiro, né? Eu acho que foi o primeiro a ser lançado. Que, gente, eu tô tão apaixonada por esses perfumes. Eu tenho mostrado bastante pra vocês. Ah, o frasco é parecido. Ah, o frasco é parecido. É que o Inamore, ele tem umas nuances diferentes. Diferentes. Ó. Jafra, gente. Pra eu falar pra vocês. É, eu recebo da Ana, né? Eu ia falar, eu compro. Eu recebo da Ana. A Ana, gente, ela sempre... Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo. Ela tem cartãozinho, é, de... Dependendo de quantas vezes você comprar com ela. Lá no cartãozinho, você preenche o cartãozinho, você ganha um brinde. Ela divide no cartão, ela faz pixel, ela faz tudo, meu amor. Ela faz tudo. Ela é incrível. Eu já quero sentir o cheiro desse perfume aqui, porque eu gosto tanto do outro. E eu quero sentir o cheirinho desse daqui. Sem nota, não sei nada. Li nada. Vou sentir junto com vocês. Ai, que gostoso. Nossa. Ele é bem diferente. Nossa, ele é bem diferente. Gente, esse aqui é muito legal pra você dar de presente agora, viu? Nessa época do ano. Pra pessoas que gostam muito de perfumes florais. Ele tem uma mistura de flores e são flores que são alegres, sabe? Ele é um floral muito alegre. Nossa. Bichinho? O bichinho é forte, viu? Fui achando que era um floralzinho besta e fui espirrando. O bichinho é forte. Ele tem um finalzinho atalcado, mas é bem um final atalcado. Quem vai gostar muito desse perfume aqui vai ser minha mãe. Já tô vendo ela usar esse aqui. Nossa, que delícia. Ele é bem gostoso. Eu gosto mais do Sexto Senso Inamore. Que ele tem cheirinho de chocolate branco. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Agora, só nesse mês, tá? Só nesse mês. A Ana tá fazendo uma paradinha que é assim. Dependendo do valor que vocês comprarem com ela. E isso é com ela, gente. Eu realmente não sei. Ela não me falou. Dependendo do valor que vocês comprarem com ela. E se vocês comprarem alguma coisa, alguma coisa masculina, qualquer coisa que seja masculina, vocês ganham uma mochila unissex. E, gente, olha essa mochila que mara. Essa é a minha, tá? Tive o zoião. Essa é a minha. Ela abre aqui na frente. A Ana deu uma dessa também pro Mais Amor. Pra eu levar lá pro Mais Amor. Pra eles rifarem. E, nossa, adoraram. Porque, meu, é uma mochila super... Ela é super... Olha aqui. É mochila pra você pôr... É... Se você tiver, né? Laptop, essas coisas. Porque, ó, ela tem... Ela tem esse... Alcochoadinho aqui pra você colocar. Cara, olha o tamanho dessa mochila. Pera, deixa eu abrir melhor. Vocês não tão conseguindo ver. Olha isso. Então, é assim. Você compra determinado valor com ela. Isso é com ela. E você compra... Já vou abrir no próximo. Que é esse aqui, ó. Adorei esse night. E você compra alguma coisa masculina. Que pode ser um presente também. Ou se você estiver me assistindo e gosta de perfumes ou alguma coisa masculina. Você compra com ela. E você ganha a mochila. É ganhar. Você ganha a mochila. É presente. Presente da Ana pra vocês. Tá? Aqui, ó. Temos o Adorei esse night. Esse aqui eu lembro que eu já experimentei. Mas agora eu não lembro como é que ele era. Não lembro. E, nossa, faz tanto tempo que, tipo, eu posso estar com outra visão. Outra visão. No nariz. O frasco é lindo. Olha que frasco bonito. Ele parece um azul bem escuro. Pelo menos é a cor que eu vejo, né? Que vai descendo pra um roxo mais clarinho. Tá vendo? Ó. Tão vendo aqui, ó? E ele abre de lado, assim, ó. Esse sexto senso eu gostei. Ele é um floral bem gostoso. Mas eu gosto mais do Inamore, hein? Porque tem cheiro de chocolate branco. Eu gosto mais. Mas esse aqui... Lembrando que esse aqui é mais gostoso pra você usar no... No... Como é que fala? No... No verão, né, gente? Que o chocolate branco, ele vai ser um pouco enjoado no verão. Dependendo do... Nossa. Que chique. Gente, é um perfume bem sensual. Ele é um perfume bem sensual. Eu tô pensando o que que ele me lembra. Ele me lembra, tipo, um Miss Dior noturno. Eu não sei explicar. Mas é como se pegasse um Miss Dior, assim, sabe? Que um Miss Dior é um perfume que eu não acho que ele é tão noturno. Sabe? Mas... Eu acho que ele é versátil. Mas... É como se pegasse o Miss Dior e colocasse ele pra noite. Com algum toque pra noite. Sabe? Eu não sei se é alguma flor. Se é alguma madeira. Alguma coisa do tipo. Coloca o Miss Dior... Pra noite. Sabe? Que loucura. Meu Deus, que delícia. Esse é um perfume noturno mesmo. É bem o que o nome dele fala. Adorei esse night. Ele é pra night, galera. E eu gostei. Porque ele é pequeno, assim. Tipo, o frasco dele não é muito grande. Porque ele mesmo... Não, galera. 50 ml de perfume. Aqui tem coisa, viu? E é bom porque você consegue pôr na bolsa. Porque tem perfume que tem 50 ml, mas é um tijolão, né? É difícil levar na bolsa. Ó, esse aqui é night. Mas eu preciso experimentar mais pra usar pra vocês. Mas é como se fosse um Miss Dior noturno. Que loucura esse cheiro. E temos aqui o Diamonds Blush. Que você sabe que eu tenho o Diamonds. Que o Diamond é um perfume que eu amo. Eu acho um perfume extremamente chique. Extremamente fina. Nossa Senhora. Dona e proprietária da realeza. Olha aqui. E... Agora eu tenho o Blush. Ah, e esse aqui é mais... Ele é Rose Gold. O outro é meio dourado. Esse é Rose Gold. Ó. Tá vendo? Agora eu quero sentir o cheiro. Esse eu tô curiosaça. Que eu amo muito Diamonds. Fica a dica aí, hein, gente? Ah, ele... É... Ele tem um toquezinho mais atalcado. É como se... É como se... É porque o Diamonds, ele é perfume assim, mulherão. Sabe? Ele é um perfume empoderado. Ele é um perfume muito... Ele é literalmente um perfume empoderado. Sabe? E esse aqui, eu já sinto uma coisa mais... Mais menininha com ele. Sabe? Mais... Não menininha. Mais delicada. Sabe? Eu já sinto uma pessoa mais delicada com ele. É um perfume mais delicado. Então se você... Ah, Lidia. Eu acho que essa pessoa é mais delicada. Ou eu sou uma pessoa mais delicada. Eu não combino muito com esse tipo de perfume. Eu gosto de perfumes mais delicados. Esse aqui. Porque ele tem um toquezinho atalcado. Atalcado. Bem leve. Mas que traz essa... 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 Coisa pra gente de perfume... É... Mais... É... Como eu posso dizer? Mais... Jovial. Mais... Mais... Pleno. Não sei explicar. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Ana! Arrasou como sempre. Vou deixar o contato da Ana aqui embaixo, gente. Todos os contatos dela. Onde você pode achar ela? Tá aqui embaixo. Grande beijo pra vocês, meu povo. Tchau, tchau.